A rede pública de saúde atendeu em 2011 mais de 70 mil mulheres vítimas de violência e segundo a Secretaria de Políticas para as Mulheres, 70% dos casos aconteceram em ambiente doméstico. Agora, empresas públicas e privadas entram no combate a essas agressões com ações entre funcionários, clientes e fornecedores. Maria levou um tiro há 31 anos do próprio marido enquanto dormia. Maria, ficou paraplégica. Durante mais de 19 anos, lutou para que o agressor fosse condenado, período em que sofreu outra tentativa de homicídio. A condenação do agressor só foi possível depois que o caso foi parar na Justiça Internacional. O caso de Maria virou referência entre os processos envolvendo violência contra a mulher no país e em 2006 foi sancionada uma lei que trata de forma específica sobre o assunto. É a Lei Maria da Penha. A lei trouxe pela primeira vez a possibilidade de se conseguir judicialmente o afastamento do agressor doméstico da vítima. Mais da metade dos brasileiros conhece um homem que agrediu fisicamente a parceira. O Ligue 180, principal canal de denúncia contra a violência às mulheres, atendeu no ano passado mais de 1.400 chamadas por dia. As unidades federativas que mais registraram atendimentos proporcionalmente foram Distrito Federal, Pará e Rio de Janeiro, com registros para cada 100 mil mulheres. Para levar mais informação à sociedade, 11 empresas brasileiras assinaram adesão à campanha Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha. A Secretaria de Políticas para Mulheres está à frente da campanha. A ideia é desenvolver ações de engajamento entre funcionários, clientes e fornecedores. É importante que a empresa tenha uma atitude, tenha um compromisso de discutir isso, de redefinir as estratégias para proteger ou então para responsabilizar o seu funcionário. A EBC, empresa Brasil de Comunicação, é uma das 11 empresas que aderiram à campanha. Nós assumimos o compromisso forte para que a Lei Maria da Penha seja ainda mais forte. As ações da campanha fazem parte do programa Mulher Viver Sem Violência, que conscientiza as vítimas. Tarefa que já vem sendo feita no interior e nas zonas rurais do país por meio de ônibus como esses. A mulher que sofrer qualquer tipo de violência deve procurar a Central de Atendimento à Mulher, o DISC-180. Não se muda o comportamento somente com a lei. Então, essa campanha, Compromisso e Atitude, a lei é mais forte, ela precisava de adesões. Adesões da sociedade civil, das empresas mistas, privadas e públicas. A E Its� pays buffer pelo portfolios da lei. Doeőteto, a gente Ghost League, aplica se manja VPN.